Olá, eu sou o Ricardo Rente e esse é mais um vlog do Território Nerd. Nesse vídeo eu vou comentar com vocês o que eu achei sobre Tomorrowland, um filme que eu já estava aguardando há um bom tempo, porque ele é dirigido pelo meu querido Brad Bird, que é um dos meus diretores favoritos. É um cara que, se você não está familiarizado, você com certeza já viu algum filme dele. Por exemplo, ele fez Gigante de Ferro, um filme muito foda, final dos anos 90, uma animação incrível. Dirigiu Os Incríveis, que pra mim é um dos melhores filmes da Pixar depois de Toy Story. Dirigiu Ratatouille, que é o meu segundo filme melhor da Pixar depois de Toy Story também. E quando ele tentou fazer a primeira incursão num filme live action, que foi com o Missão Impossível Protocolo Fantasma, ele arrebentou pra mim, ele fez um puta filme de ação que me prendeu do começo ao fim. Acho que eu vi umas três vezes no cinema, levei a meio, falei cara, você tem que ver esse filme que esse filme é foda. Então, de vez em quando, eu sou muito fã do Brad Bird. Eu acho que ele é um cara que sabe contar a história. Então eu estava ansioso pra ver esse filme aqui, mas do que se trata Tomorrowland? Eu mesmo não sabia do que se tratava pelos trailers, também não deixou muito claro o que é. E eu vou tentar contar de uma forma que não te dê spoiler, entendeu? Existe esse lugar chamado Tomorrowland, que é uma espécie de... É uma cidade, um mundo idílico, entendeu? É um mundo perfeito, onde a sociedade, ao invés de a gente ir por um caminho mais pessimista de apocalipse, de colapso climático e de falta de comida, que é como a gente vê em um milhão de obras. Na verdade, o mundo foi pra um outro caminho, um caminho onde a ciência se super desenvolveu, onde a sociedade melhorou, né? Evoluiu e se tornou melhor. E nesse filme aqui a gente tem o personagem do George Clooney, que ele é um cientista. Ele já tinha visitado Tomorrowland quando ele era criança. E tem a personagem aqui que é a Cassie, que ela é meio que recrutada e tem que conseguir chegar até Tomorrowland porque ela é necessária pra uma missão especial. Uma coisa especial, eu não vou falar mais pra não dar spoiler aqui. E como eu falei, cara, o Brad Bird, mais uma vez aqui, ele mostra que ele sabe contar a história, entendeu? Ele é um cara que ele entende muito o ritmo do filme, no sentido de consegue dosar a ação e consegue dosar o momento que ele tem que te contar aquela história, aquele momento mais calmo. Ele entende que o filme não é só lá no alto, ação, 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 aventura. Ele consegue casar tudo isso de uma maneira muito harmônica, entendeu? Ele consegue fazer uns enquadramentos e uns cortes pra que fique muito claro que você consiga entender passo a passo o que que tá acontecendo naquela sequência, entendeu? Ah, o personagem fez isso, ele agarrou, ele abaixou, ele correu pra cá. Sabe, não é aquela coisa rápida e confusa que a gente vê muito hoje em dia. E nos momentos que ele tem que criar a êxtase e aquele mega clímax da ação, ele consegue fazer isso de um jeito, cara, brilhante, assim. Eu não consigo pegar aqui momentos com detalhes específicos, mas a junção de toda a sequência de ação que ele monta é de uma forma tão bem feita que eu fico na ponta da cadeira, entendeu? E, tipo, ele consegue me passar a sensação de que aquilo realmente é real, de que aquilo tá acontecendo. E esse vai da maneira como ele fotografa o quadro, vai da maneira como ele dirige os atores. É um conjunto ali, na maneira como é trabalhado o som, né? A sonoplastia. Então, eu acho que ele recebe muito foda nisso, entendeu? E o Tomorrowland aqui, ele tem um grande desafio, que é te apresentar todo esse mundo novo, um milhão de personagens, um milhão de histórias. E eu acho, eu vou falar disso um pouco mais à frente, Eu acho que, de uma maneira geral, ele lida com isso de uma forma muito bacana, entendeu? De você conseguir ficar fascinado, assim como os personagens, de estarem descobrindo ali Tomorrowland. A sequência de quando a gente desembarca em Tomorrowland a primeira vez, é, cara, pra mim é sensacional. Eu me senti uma criança na cadeira e com um sorriso no rosto, falando, cara, como isso aqui é incrível. E é uma coisa que eu vejo em todos os filmes dele. É passar essa magia, esse fascínio, que assim como os personagens também deveriam estar sentindo naquele momento. Eu falei no meu review do Jupiter Ascending, eu reclamei muito da Mila Kunis, que ela ficava totalmente blasena, ela descobria um monte de coisas fantásticas, e ela totalmente, ah, ok, tipo, é só mais uma quinta-feira. E aqui não, aqui os personagens se deslumbram mesmo. E um ponto fantástico desse filme é, cara, o elenco. O elenco, todo mundo, cara, desse filme, ele tá fantástico. O George Clooney, pra mim, ele, cada vez mais eu tenho gostado dele. Eu nunca fui muito fã, nunca vi muito filme dele também, e nunca também quis correr atrás dos filmes dele. Mas sempre vi um filme aqui, um filme ali, e eu, cada vez mais eu gosto. Acho que ele tá amadurecendo, tá se tornando um ator cada vez mais competente, e menos canastrão, sabe aquela pinta que ele sempre faz de galã e tal, aquele cara charmoso? Eu acho que ele tá explorando agora personagens que consigam mostrar mais da veia cênica dele, né? Então, ele tem esse personagem que é perturbado, é um personagem que tem um puta... tem uma mágoa, né? Então, é muito legal você ver ele dando todas essas camadas de interpretação, ele tendo o fascínio, o deslumbramento, mas também tem o lado amargo dele, tem o lado meio ranzinza, e é fantástico a dobradinha que ele faz com a Ruivinha, que faz a Cassie, que é praticamente a protagonista do filme. Eu não tinha visto nenhum outro filme com ela, ela fez, recentemente, só o The Longest Ride, com o filho do Clint Eastwood. E, cara, eu adorei a atriz, achei ela incrível, assim, dando aquela atuação de deslumbramento e sendo divertida, mas sem ser bobona, sabe? Aquele que tenta forçar o humor. Então, e as dobradinhas que ela faz com o George Clooney, ele sendo ranzinza, e ela sendo a espevitada, e a enérgica, assim, cara, eu adorei o personagem dele, eu li, eu me diverti totalmente. Tem uma menininha também que tá aqui no filme, cara, arrebenta, todo mundo, cara, o Elenco, o Hugh Laurie também, o House aí, quem tava com saudades dele, show, foda demais. E, rapidinho, só pra encerrar também dos pontos que eu gostei, design absurdo, sempre gosto de ver isso, tô já querendo encomendar o artbook também do Tomorrowland, muito bacana o desenho desse mundo fantástico que o Walt Disney imaginava, né, que seria, de repente, o nosso futuro, né? Muito do que a gente viu naquela Stark Expo, lembra, do Homem de Ferro 2, mas é um pouco sátira ao que o Disney imaginava pro nosso futuro, ao Epcot Center, toda essa coisa que se pensava que os Baby Boomers, que eram esses filhos, essa galera nascida pós-guerra, imaginava pro futuro, né, de que era um futuro otimista, um futuro esperançoso, a coisa de que seria, o nosso mundo iria pra frente e não pra baixo, não muito como a maneira que a gente imagina o futuro hoje em dia. e a trilha sonora do Michael Giacchino, ele é foda, ele sempre arrebenta e mais uma vez ele dá uma trilha aqui que, cara, é só você ouvindo pra você entender, ele é, o Michael Giacchino é foda pra caralho. Agora eu diria o seguinte, o meu maior problema com Tomorrowland, sem dúvida, é o roteiro. Como eu falei, o Brad Bird é um bom cara, é um excelente storyteller, isso é indiscutível, mas eu tenho um problema conforme o roteiro trabalha as informações que ele quer te passar, entendeu? Porque tem muita coisa a ser contada, ele quer te apresentar esse mundo, ele quer te apresentar esses personagens, a história desses personagens e é muita coisa, então eu acho que às vezes o roteiro não soube dosar muito bem, então tem longos momentos de muito falatório, de personagens tendo que contar as coisas, explicar e blá blá blá, e eu não gosto disso, entendeu? Eu gosto quando a coisa é meio misturada no filme fica de uma forma mais orgânica, a gente vai descobrindo o filme pedacinho por pedacinho, ou melhor, a gente vai descobrindo aquele cenário, aquele mundo, aquelas histórias, pedacinho por pedacinho, entendeu? Teve uns certos momentos, principalmente assim, próximo da metade do filme que eu fiquei um pouquinho entediado, eu confesso que até deu uma cabeça, eu fiquei, caramba, opa, deixa eu tentar me concentrar aqui, sabe? Começou a ficar um pouquinho tedioso ali, e o final pra mim, a conclusão de tudo, eu não sei, cara, eu não comprei de imediato, o grande vilão se revelar e contar todo o plano, já no finalzinho do filme, eu acho isso uma solução muito fácil, eu acho que a gente já viu muito filme, é muito clichê isso, sabe? A gente podia ser um pouquinho diferente, e toda a motivação, ficou faltando, sabe? Motivação do vilão, por que que aconteceu, por que que foi feito isso, e a explicação do mote do filme, cara, alguma coisa ali pra mim não encaixou, saí do cenário, fiquei pensando sobre isso, tentando entender, e a própria conclusão do filme também não ficou muito clara pra mim, sabe? Você pode me chamar de burro, mas eu fiquei, pô, o que que aconteceu com Tomorrowland? Qual foi o desfecho desse lugar? O que que esses personagens foram fazer? O que que é isso, sabe? Não ficou muito claro pra mim as consequências ali das coisas e tudo mais, se você for deixar nos comentários, coloque spoilerzinho, tags em spoiler pra não estragar a superação de ninguém, se você teve uma compreensão melhor do que a minha, então pra mim, o problema foi esse, eu desfecho o roteiro, eu não gostei muito do roteiro, é do Brad Bird também, em parceria com Damon Lindalof, esse maravilhoso que eu amo de paixão, ironia tá, pra quem não tá entendendo, que foi aí o criador do Lost, um dos criadores do Lost, também o roteirista do Prometheus, são dois filmes que tem finais excelentes, um filme que tem finais excelentes, uma série que tem finais excelentes, a gente bem sabe, então, ok, eu não quero jogar toda a culpa pra ele, e absorver, e absorver o Brad Bird, porque eu sou fã, mas enfim, ele também é roteirista, então meu problema maior foi esse, mas cara, o filme é muito divertido, tem vários momentos muito bacanas, como eu falei, o elenco, cara, é um deleite, e o visual do filme também é super interessante, nessa sessão que eu tava, a galera bateu até palmo, que eu fiquei muito surpreso, assim, no final, foi legal pro pessoal ter curtido, e até eu senti um pouco de falta de não ter visto o filme em 3D, eu vi no IMAX, mas não vi em 3D, e teve certas cenas que eu falei, cara, esse filme no 3D deve ficar muito bonito, porque é tudo muito bem pensado nos visuais, cenários e tal, o Brad Bird é um cara que, você vê os making-offs da Pixar, ele é um cara que tá sempre envolvido nisso, e pra concluir, a mensagem de Tomorrowland eu acho foda, entendeu, a questão de, a gente ser um pouquinho mais otimista quanto ao nosso futuro, a gente só vê, obras, apocalipse, e destruição, fim da sociedade, tudo vai pra merda, e o ser humano não tem solução, e a tecnologia vai destruir a gente, e é um frescor, você vê um outro lado, de que não, o futuro pode ser bom, entendeu, a tecnologia pode nos ajudar a ser melhor, que é um pouco da visão que eu tenho, então, é muito legal ver isso, é muito legal um filme que não é uma sequência, que traz um mundo novo, e, eu, eu, eu fico muito feliz com, com o resultado do Tomorrowland, não é o melhor filme do Brad Bird, longe disso, mas, sem dúvida, é um filme que eu gostaria que fizesse dinheiro, e que, levasse o público, porque ele tem uma mensagem legal, tem uma história legal, e é uma coisa diferente, então, se você não viu Tomorrowland, te recomendo que você assista, certo? Então, galera, esse foi aqui o meu review do Tomorrowland, deixe aqui nos comentários o que você achou do filme, se você quiser falar alguma coisa com spoiler, coloca a tagzinha, coloca no topo, assim, pro pessoal poder pular, quem não quiser saber, quem não viu o filme ainda, se inscreva aqui no canal, porque tem sempre, tem vídeo toda semana aqui no Território Nerd também, e as minhas redes sociais você encontra aqui, você pode me seguir lá e me acompanhar, a gente sempre trocar ideia, certo? Então a gente se vê num próximo vídeo aqui do Território Nerd, até lá, tchau!